A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passionista me chamas a ser Missionário da cruz da paixão Seguidor do amor revelado No crucificado presente no irmão Aos poucos, Senhor, me deixei modelar Me mostraste na vida O teu jeito de amar O desejo de Paulo Hoje é meu ideal A memória da cruz Pra vencer todo o mal Passionista me chamas a ser Missionário da cruz da paixão Seguidor do amor revelado No crucificado presente no irmão Passionista me chamas a ser Missionário da cruz da paixão Seguidor do amor revelado No crucificado presente no irmão Na paixão Na paixão do mundo Vejo dor, sofrimento Rostos Rostos marcados Clamores, lamentos Pelo amor revelado E o apelo é de vida Eis a minha missão Ser sinal de esperança E de libertação Passionista me chamas a ser Missionário da cruz da paixão Seguidor do amor revelado No crucificado presente no irmão Rostos Passionista me chamas a ser Missionário da cruz da paixão Seguidor do amor revelado No crucificado presente no irmão Pelo amor No crucificado presente no Store ằm oficial Nwartia Ceixão пр cuatro Qual é a música? ferrata Unido Assinto Integrado